Dá pra ver que ela já fode, tá fora do lança, ela não me engana Pra tá no barivarão, ou pra tá lá no serrão, aonde a putaria vai rolar Lá, 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 lá Só que eu quero ser em cada novinha Lá, 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 lá Só que eu quero ser em cada novinha Lá, 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 lá Só que eu quero ser em cada novinha Probar o botão de quarto a tomar socada Sogar Lá, 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 lá Porora! O que eu quero ser em cada novinha ÁBIA SEA Pra tomar socada Só a soca, tinhona, você tá dando A rap é ciência, rap é todo do Soca, 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 Tinh 3, 2, 1... Olha, 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 olha... People, faça um minuto, faça um minuto, faça um minuto e faça um minuto... ...fim para o LASMA. Fim para o juiz, o cara... 3, 2, 1... LASMA, o que é o...